Na carroceria de caminhões, escondida em meio a todo tipo de produto, entre o forro e a lataria de carros. Os bandidos tentam todas as artimanhas para escapar com drogas da polícia. Mas só em 2021, a Polícia Rodoviária Federal em Goiás conseguiu apreender mais de 15.200 quilos de maconha e quase 3.500 quilos de cocaína nas estradas que cortam o estado. Um prejuízo de 600 milhões de reais ao crime organizado, levando em conta apenas a cocaína. 96 armas de fogo também foram tiradas de circulação, como essa aqui, envolvida em uma borracha e escondida em um saco com outro produto. Também foram apreendidas mais de 6 mil munições, foram cerca de 1.400 pessoas detidas, 219 por tráfico de drogas. O ano de 2021 foi marcado por um recorde de apreensão de cocaína. É uma droga de alto valor no mundo do crime, é uma droga que tem chegado às grandes capitais. E Goiás se destacou nesse quesito dessa apreensão de cocaína, o ano passado 3,4 toneladas de droga. Nossa fiscalização, principalmente nas divisas do estado, da rota que vem de países produtores, como Bolívia e Peru, tem possibilitado essas apreensões. O movimento foi maior nas rodovias em 2021 se compararmos a 2020, início da pandemia. Com isso, o número de infrações de trânsito também aumentou. Foram quase 140 mil, dessas pouco mais de 20 mil por ultrapassagens indevidas. Causa de muitos acidentes graves e fatais. Não ultrapasse de forma errada em local proibido, não existe uma ultrapassagem daquele estilo, eu acho que dá, não pode existir esse tipo de ultrapassagem. Faça sempre com segurança, com bastante consciência, que vai chegar bem e vai ter um ano 2022 ainda melhor. 1.700 motoristas sopraram o bafômetro bêbados e foram impedidos de continuar a viagem. 400 a mais que em 2020. O número de acidentes se manteve estável. Em 2021, foram 2.192. Já em 2020, 2.139. Mas o número de mortes nas rodovias federais em Goiás teve um salto. Foram 205 contra 189 no ano anterior. Para 2022, o efetivo da PRF conta com o reforço de 70 novos policiais que vão intensificar o trabalho nos mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais goianas. Os novos integrantes vão trabalhar em cidades como Rio Verde, Jatai e Porangatu. São 70 novos policiais que fizeram concurso no início de 2021 e que agora, em dezembro, eles tomaram posse e vão iniciar seus trabalhos aqui nas rodovias de Goiás. São 70 policiais que vão trabalhar principalmente no interior, Jatai, Rio Verde, Porangatu, reforçando o policiamento e fiscalização tão importante para nós e para a sociedade. Obrigado. Obrigado.